Esta semana, o seu telemóvel vai passar a ter mais uma função. Já adivinhou qual é? Eu dou-lhe uma pista. Vai ajudá-lo a ver melhor todos os vídeos de agachamentos das gatinhas do Zumba. Como se estivesse no meio das gatinhas. É isso mesmo? Adivinhou? Fale dos óculos 3D de realidade virtual para smartphone com comando da KX Power. Experimente. Jogue. Ande numa montanha russa ou faça um treino com a sua PT-mandona favorita. Teste os limites da realidade virtual com este sistema que lhe permite uma visão a 360. Prático, confortável e bastante leve, estes óculos podem ainda dar-lhe o look futurista que sempre desejou. Garantido para quebrar os corações de todas as senhoras com fraquinho pelo Robocop que for encontrando pela rua. Tampa com fecho magnético.